Acabei de ver uma matéria aqui, gente do céu, que eu preciso passar pra você, que é uma questão de solidariedade. O que agosto trará para cada signo? Ares, trará dinheiro, né? Você que tá devendo, pague suas dívidas, V.A. O touro vai trazer chifre, então, de repente, o que você tá coçando aqui não é espinha, é alguma coisa que tá nascendo a mais. Gêmeos, vai trazer compromisso, quer dizer, eu sei que não tá nem aí com nada, se vire. Câncer, se envolver com alguém de peixes. Tá perdido na vida, né, querido? Já não tava lá grandes coisas. Leão, vai trazer macho, muito macho. Se você não gosta de macho, você põe uma sapatão, manda os machos aqui pra minha casa, que eu resolvo esse assunto pra você em três tempos. Virgem, vai trazer uma suposta gravidez, então, né, fecha as pernas, querida. Libra, um novo amor, não que você mereça, mas diz que vai chegar uma pessoa nova na sua vida. Escorpião, sexo e traição, quer dizer, nada de diferente, né, que a sua vida só é isso na sua vida mesmo. Sagitário, um chute na bunda. Bem feito, você aprende a ser vagabundo, né, até que enfim descobriram. Capricórnio, vai trazer uma gripezinha, ou seja, né, tá no grupo de risco. Se levantar a mão, Jesus puxa. Aquário, decepções amorosas. Ai, gente, eu sou aquário, agora pergunto pra você, decepção amorosa de onde? Que nem amor eu tenho. E peixes, vai trazer um emprego, você larga a mão, você vagabundo, e vai trabalhar. Provavelmente, você vai ganhar dinheiro pra ficar com alguém de câncer. Esse é o seu emprego. GENGA!